Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre filtros caseiros, filtros internos caseiros. Uma solução prática, barata, de fácil confecção, de fácil montagem, de fácil manutenção também e que é muito utilizado nos aquários de maroporte, digamos assim. Então acompanha aí o nosso vídeo, vou passar algumas explicações de como funciona, existem muitos vídeos aí na internet falando sobre filtro caseiro, essa é a nossa sugestão, não quer dizer que seja a certa ou a errada, é a nossa sugestão, você pode encontrar também diversas opções de filtro caseiro aí no YouTube. Então já já a gente volta depois da vinhetinha para explicação de como funciona aí o filtro caseiro para vocês. Um grande abraço, inscreva-se no nosso canal, deixa aí um like e compartilhe o nosso vídeo. Você também pode participar do nosso grupo do WhatsApp, o link para a entrada no grupo do WhatsApp está aí na descrição. Um grande abraço para vocês e voltamos logo depois da vinhetinha. Aqui na loja nós utilizamos nos aquários maiores, esse tipo de filtragem, por ser bastante eficiente, tem um resultado muito legal e ser também de fácil manutenção. Como aqui nós somos loja, então nós precisamos fazer as coisas de maneira bem prática, porque a quantidade de aquários é bem grande. Então falando para vocês sobre o filtro caseiro, o filtro caseiro é muito fácil de fazer, geralmente ele é feito com material de construção ou com alguns outros elementos. Eu prefiro fazer utilizando esse material aqui, que é o cano de PVC. Eu utilizo de 75 milímetros, está aqui o cano com dois capes e aqui em cima o local onde nós colocamos a bomba. O diferencial desse filtro aqui é que esse filtro tem a perfuração embaixo, então eu tenho um poder de sucção, um poder de puxada bem maior nessa região de cá, nessa região de cima. E aqui eu posso preencher com mídias. Esse filtro aqui é utilizado mais para filtragem biológica e filtragem química, não é muito aconselhável para filtragem mecânica, apenas química e biológica. O que a gente pode falar sobre esses filtros é o seguinte, ele é um filtro complementar, ele é um filtro complementar, mas ele é muito eficiente e é muito barato, levando em consideração o preço de canister, o preço de samp, o custo que nós usamos para fazer esse tipo de material. Então, esse tipo de filtro aqui, ele cai realmente muito bem em algumas situações. As pessoas perguntam se ele é eficiente. Eu posso garantir que sim, que é eficiente. Eu retirei de um dos nossos aquários agora para fazer essa demonstração, um filtro desse, que está uns 15 dias nesse aquário. E eu vou mostrar a vocês o nível de eficiência desse filtro. Depois eu vou mostrar também como é que a gente faz para montar, como é que nós fazemos para montar a sequência dos materiais filtrantes aqui nesse reservatório. É interessante lembrar que o filtro, ele tem algumas características. Nós precisamos no nosso aquário ter a filtragem mecânica, a biológica e a química. A filtragem biológica, geralmente, nós utilizamos cerâmica, mas nós temos também outros elementos, como o biobol e etc, para fazer essa filtragem biológica. A filtragem química, nós utilizamos o carvão ativado e alguns outros elementos. E a filtragem mecânica, nós utilizamos o perlon. É fundamental, na hora de se elaborar um filtro desse, você entender um pouco da necessidade que você vai ter de utilizar esse tipo de filtro. Também a potência do motor, que você vai utilizar aqui na puxada. Isso vai depender muito do tamanho do aquário que você vai utilizar. Já houve caso de utilizar dois filtros desse. Eu tive que utilizar dois filtros desse no aquário aqui da loja e resolver o problema, porque um só não estava dando conta. Então, eu tive que usar dois. Mas, geralmente, um filtro só desse aqui tem resolvido muito bem os problemas que eu tenho enfrentado aqui com relação à filtragem. E não tive mais nenhum problema. Bom, eu tenho um aquário aqui na loja, que é um aquário de um metro, 220 litros d'água. É um aquário um pouco grande. Vou botar essa bacia aqui para não cair água. Esse filtro eu tirei do nosso aquário agora. Então, eu vou mostrar a vocês aqui. Vou abrir ele. O cap, ele tem uma borracha de vedação que faz com que ele fique realmente um pouco duro para sair. Mas, ele sai. Então, fica assim. Essa aqui é a parte de cima. A entrada de oxigenação do motor. E o cabo elétrico. Aqui está a tampa. E aqui, então, vem as mídias. Algumas pessoas têm dificuldade de fazer esse tipo de filtro ou não concordam em fazer esse tipo de filtro por causa das divisões. Algumas pessoas querem dividir por sequências. Eu aqui não divido. A divisão eu faço com o próprio perlon, com a manta acrílica. Então, eu vou tirar aqui e começar a tirar as mídias. Observe aqui, o perlon. Completamente sujo. Já gasto. E aqui o resto do material. Eu vou tentar mostrar a vocês aqui. Tem muita água no filtro. Mas, eu creio que vocês devam conseguir ver. E depois, eu vou colocar umas fotos também. Para que vocês observem. Então, está aqui. É realmente muito sujo. A gente tem carvão ativado. Tem biobol. E a cerâmica biológica. E duas camadas de perlon. E, como você pode ver, é muito eficiente. Tanto é que pegou bastante a sujeira que tinha no nosso aquário. Ok? Então, nós vamos fazer a limpeza desse material. Lembrando que o perlon não se reutiliza. Tá? Nós devemos botar sempre um perlon novo. Uma manta acrílica nova. E, na volta do vídeo, Nós vamos fazer a montagem. Nós vamos agora fazer a manutenção geral. Isso aqui. Lavar, limpar. É bom você sempre limpar com água do próprio aquário. Evitando, assim, o contato do cloro. A bacia aqui já tinha água. Para não deixar morrer a parte biológica. Das mídias. Então, nós vamos fazer a limpeza desse material. E, logo em seguida, nós voltamos com a montagem. Vamos fazer a montagem desse filtro. Para que vocês possam observar. Lembrando que existem diversos vídeos falando sobre filtros. Na internet. Existem realmente muitos vídeos. Muitas sugestões. Sugestões muito boas. Essa é uma sugestão nossa. É uma sugestão que nós usamos aqui na loja. E que nós vemos que funciona. Isso não quer dizer que a nossa sugestão seja a melhor ou a pior. Essa é apenas a nossa sugestão. Mas vocês têm aí à disposição de vocês, no YouTube, diversos modelos de filtros. Diversas ideias. Esse filtro aqui, por exemplo, nós gastamos muito pouco para fazer. Tivemos uma economia muito legal. E ele realmente funciona bem. Alguns filtros você tem um investimento um pouco maior. E você tem também um resultado melhor. Mas, para a nossa necessidade. Esse filtro aqui veio, assim, muito a acalhar. Porque uniu o custo e o benefício. O custo foi muito baixo. O benefício é ótimo. No final do vídeo também eu vou deixar postada aí uma foto do aquário. Onde esse filtro funciona. Então, vamos dar aí um pequeno intervalozinho. Vamos rodar a vinhetinha. E na volta nós montamos o filtro com vocês. Olá, pessoal. Depois que fizemos a limpeza no material do nosso filtro, nas mídias. Descartamos o perno e lavamos o tubo de PVC. Estamos aqui para fazer a recomposição do nosso filtro caseiro. Você observa a diferença aqui, ó. Existe uma diferença aqui nas perfurações desses dois filtros. Esse filtro aqui, como é utilizado apenas para filtragem mecânica, mecânica não, biológica e química, nós fizemos a perfuração na parte de baixo. Na parte mais baixa. Assim, fica mais fácil para que a água consiga fluir por todas as mídias. E assim a gente tem um resultado melhor para filtragem química e biológica. Já o nosso filtro mais completo, esse filtro aqui vai fazer a parte química, biológica e mecânica. Ele é perfurado até um pouco mais em cima. Então, a nossa montagem, ela vai ser bem simples. Vamos utilizar aqui o material. O material já está tudo lavado. O primeiro passo, eu vou colocar aqui. Perlon. Para a parte de baixo. Coloco um pedaço de perlon. E aqui eu vou introduzir o carvão ativado. Bom, algumas pessoas têm a preocupação de como dividir esse filtro. Como eu falei para vocês, dividir o filtro é um pouco complicado. Você tem que usar alguns materiais a mais. Então, tem que cortar ralo de banheiro ou outras coisas. Então, o que eu faço simplesmente é dividir com perlon camadas, alternando as camadas. Nessa segunda camada, agora, nós vamos colocar a cerâmica biológica. Vamos colocar a cerâmica. Meio quilo de cerâmica aqui nesse filtro. A cerâmica biológica, ela funciona muito bem no filtro. Você pode observar que a cerâmica que nós estamos utilizando, ela já está um pouco amarelinha. Ou seja, ela já é uma cerâmica usada e ela está realmente funcionando bem. Lembrando que não devemos deixar a cerâmica secar. Como a montagem é muito rápida, geralmente não dá tempo a cerâmica secar. Então, não podemos deixar a cerâmica secar para que não haja perda da biologia. Colocada a cerâmica, eu vou agora colocar o biobol. Vou colocar mais uma camada de perlon. Mais algumas biobol aqui só para manter a distância do perno para a entrada do motor. Está feito. Vamos montar. Colocando um pouco de força. Por causa da borracha de vedação. Essa borracha de vedação é muito importante. Então, está montado o filtro. Bom, eu vou ligar o filtro agora. Eu vou direcionar a câmera para o aquário. Para vocês verem realmente o filtro funcionando. O filtro em funcionamento. E se o aquário está limpo. Vamos ver se realmente o filtro cumpre aquilo que ele se propõe a fazer. Então, vamos agora para o aquário. E vamos ver o funcionamento do nosso filtro caseiro. Um filtro desse custa em média R$ 70,00, R$ 80,00. Levando em consideração o preço das mídias. Não o preço do motor. Aqui eu estou usando uma bomba de 500 litros. Mas, aqui para fazer esse tubo aqui, filtante. Eu gasto em média na faixa de R$ 70,00, R$ 80,00. Já com o carvão ativado. Perlon, biobol. E a cerâmica biológica. Cano, cap. E as borrachas. Que é a parte, eu creio que seja a parte mais barata aí. De todo o processo de funcionamento. Então, é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos ver como funciona. Como funciona aí o nosso filtro dentro do aquário. E inscreva-se aí no nosso canal. Deixe aí suas perguntas. Se quiser deixar alguma dica também. Você deixa aí sua dica. Inscreva-se aí no nosso grupo do WhatsApp. Espero ter respondido aí as perguntas. Que foram feitas com relação ao filtro caseiro. Muitas pessoas perguntaram. Sobre como se faz isso. E algumas pessoas que frequentam aqui a loja. Sempre perguntam. Como é que a gente faz. O que é que tem dentro. Então, espero ter esclarecido aí essas dúvidas. Lembrando que existem outras dicas também muito legais aí no YouTube. E que com certeza atendem a necessidade individual de cada um. Ou as várias necessidades que se tem. Dependendo do tamanho do aquário. Nem sempre a gente tem espaço para se fazer um Samp. E recurso. Um Samp a gente gasta realmente bastante. Com a questão de mídia e esse tipo de coisa. Então, se nós não temos tanta exigência de um Samp. Esse cara aqui resolve muito bem. Então, um grande abraço para vocês. E até o nosso próximo vídeo. Obrigado. Bom, pessoal. Então, está aí o filtro funcionando. Esse filtro está em um aquário que realmente é um aquário bem grande. É um aquário que nós utilizamos mais para os cascudos e alguns outros peixes. Colocamos alguns troncos aí. Você pode observar que a água realmente é bem limpa. E a grande vantagem, né? O nível de oxigenação da água é fantástico. Então, fica aí a sugestão. Obrigado aí a vocês por participarem de mais esse vídeo. Deixem aí seus comentários. E um grande abraço. E um grande abraço.